Então, como a nossa irmã Natália falou, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que nos fala do amar o próximo como a nós mesmos. Todos os capítulos nos trazem uma lição, todos os capítulos vêm para nos auxiliar, vêm para nos orientar. E este não é diferente, né? Vêm nos mostrar o que é o verdadeiro amor. Na verdade, o verdadeiro, o verdadeiro amor, aquele amor ágape, como se diz, aquele amor sublime, aquele amor que Jesus veio nos trazer, veio nos mostrar, nos ensinar, nenhum de nós conhece. Porque o amor que nós conhecemos, é um amor que, a gente diz que termina por qualquer banalidade, por qualquer bobagem. O casal se encontra, estão ali perdidamente apaixonados, qualquer errinho, qualquer situação, terminou o amor. Na verdade, não era amor, era paixão. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós, inclusive para mim. Em primeiro lugar, para amar o próximo, nós temos que nos amar. Gostar de nós primeiro, amar a nós primeiro, isso não é egoísmo. Que ninguém dá o que não tem. Então, nós temos que ter amor por nós, para poder dar pelos outros. E nós nos amamos? Temos certeza que nós temos amor mesmo por nós? A maioria, de repente, vai dizer que sim. Mas nós não temos. Se nós nos amássemos de verdade, se nós já estivéssemos entendendo o que é o amor de Deus por nós, se nós já estivéssemos entendendo o que é que nós estamos fazendo, aqui nesse planeta encarnados, que nós viemos para cá, para crescer, para evoluir, para nos tornarmos espíritos melhores, nós não fazíamos as coisas que nós fazemos. Nós não seríamos egoístas, nós não seríamos maldosos, nós não faríamos mal para o próximo, porque tudo isso prejudica a nós. o nosso egoísmo, a nossa maldade, a nossa maledicência, às vezes atinge o outro, mas atinge em primeiro lugar a nós. Porque tudo o que nós fizermos de ruim, tudo o que nós pensarmos, nós estamos gerando uma energia negativa, que vai penetrar no nosso íntimo, no nosso organismo, no nosso órgão interno, e vai prejudicar, e vai trazer doenças. Então, na verdade, nós ainda não temos um amor verdadeiro por nós, porque nós nos prejudicamos. Sem falar na alimentação, que nós não temos controle, comemos bobagens, como eu digo, de vez em quando a gente até gosta de comer uma bobagem, mas tem pessoas que passam só a base de sanduíches, de pizzas, de cachorro quente, de refrigerante, cigarro, bebida de álcool. Nós não temos necessidade disso, bem pelo contrário. Isso só nos traz prejuízo. Se a gente for ler a composição de um refrigerante, se forem ver tudo que contém dentro de um cigarro, nós estamos nos suicidando lentamente. Então, nós não temos amor para nós. Primeiro, nós temos que pensar nisso, começar a modificar o nosso modo de ser, nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Primeiro, a gente tem que ter a consciência e começar a olhar. Quando eu for colocar o alimento no meu prato, o que eu estou colocando aqui? Quando eu for pegar uma bebida, alguma coisa, será que vale a pena? Será que vale a pena? Porque nós estamos destruindo o nosso corpo físico. E o nosso corpo físico é muito importante para o desenvolvimento espiritual. Porque nós precisamos do corpo para cumprir com os nossos deveres. Então, nós temos que pensar no que nós estamos fazendo com ele. nós estamos nos prejudicando e com isso nós não nos amamos. Aí, como é que nós vamos passar para os outros o amor que nós não temos nem para nós? Por isso, a necessidade de nós nos educarmos. Por isso, Jesus veio nos trazer todos os ensinamentos para que a gente fosse aprendendo. é lento que nós vamos aprender. Não é de um dia para o outro que nós vamos modificar o nosso modo de ser. Não precisamos sair daqui hoje e parar com tudo que nós fazíamos. Então, tudo é lento porque o nosso organismo está acostumado de uma maneira e nós precisamos ir adaptando ele aos poucos. Agora, a nossa mente nós já podemos começar a modificar. A partir do momento que nós sabemos o quanto nós nos prejudicamos com os nossos pensamentos ruins, aí nós já podemos começar a pensar que Jesus veio nos trazer a lei do amor. E essa lei nós vamos começar a praticar quando nós, como eu repito, quando nós nos amarmos. No item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo deste capítulo, ele nos fala, que nos traz a lei do amor e ele nos diz o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, até agora, muito, muitos de nós vivem mais no instinto. Usamos muito o instinto e que é necessário porque o instinto nos traz um instinto de defesa, a gente já não se expõe ao perigo, se nós formos atravessar uma avenida a gente vai olhar para os dois lados para ver se não vem carro, isso é natural e nós não vamos perder nunca esse instinto. Só que, aos poucos, nós vamos trabalhando esse instinto até ele se transformar em sentimentos, né? E aqui nos fala, em sua origem, o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, nós estamos passando da fase de sensações para a fase do sentimento, sentimento puro. Mas não é do dia para a noite, não é numa encarnação, não é duas que nós vamos conseguir isso. Nós vamos trabalhar isso em nós por muito tempo ainda. Porque até nós chegarmos ao nível de Jesus, a gente vai passar por muitas e muitas encarnações, não temos a menor ideia de quantas. Vai depender de cada um de nós, do nosso esforço, do nosso querer, nós conseguirmos vencer as dificuldades e nos tornarmos então espíritos melhores até chegar ao nível de Jesus, porque todos vamos chegar. Jesus não foi criado o espírito perfeito. ele evoluiu como todos nós estamos evoluindo. Talvez ele tenha evoluído mais rápido que nós, não sabemos. Ele evoluiu em outros planetas, porque aqui no planeta Terra ele não reencarnou, aqui ele encarnou para nos trazer os ensinamentos em nome de Deus para que a gente possa segui-lo e evoluir também. Então ele é um espírito que é o nosso exemplo, é o nosso modelo, é o nosso mestre e que nós temos que analisar sempre tudo o que nós formos fazer, o que Jesus faria se estivesse, se eu estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Claro que nós, como eu disse, nós somos muito imperfeitos ainda, nós não vamos fazer tudo igual, mas nós já vamos começar a nos perguntar e nos trabalhar e já agir pelo menos parecido com o que ele faria se estivesse no nosso lugar. então, falando mais desse assunto, nos fala como identificar se é possível amar a Deus sem amar ao próximo, que o nosso tema é amar ao próximo, né? Porque o amor do próximo está contido na lei de Deus. Porque sendo Deus todo amor, justiça e caridade, nosso Pai, amando igualmente a todos, jamais poderia permitir que cheguemos a ele, sem passar pelo nosso próximo. Sem amar o nosso próximo, nós não amamos a Deus. E sem amar a Deus, nós também não amamos o nosso próximo. Porque na verdade, todos nós somos uma, nós somos uma parcelinha de Deus, né? Todos nós temos uma essência de Deus em nós. Então, Deus está habitando em todos nós. E se nós odiamos ou não temos nenhum sentimento de amor, de respeito pelo nosso próximo, nós não temos por Deus. Porque, como eu disse, Deus habita em nós. Nós somos uma parte de Deus. Então, independente da religião que nós tenhamos, o importante é nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como eu falei antes, nós temos essa dificuldade porque ainda não conhecemos o verdadeiro amor. Mas estamos treinando, estamos praticando para isso, para poder amar. Então, nos pergunto também, é possível amar a Deus sem amar o próximo? Não, porque o amor a Deus só se concretiza quando demonstrarmos o nosso relacionamento com o próximo. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, nós podemos dizer que amamos a Deus, que respeitamos a Deus, mas estamos maltratando um filho dele. Nós estamos prejudicando um filho de Deus. Então, nós não estamos praticando esse amor que Deus nos quer que nós tenhamos. Então, aqui nós falamos como identificar nessa regra o conteúdo da lei de Deus. Temos aqui a fraternidade aplicada. Se jamais queremos o mal para nós, igualmente não desejamos aos outros. assim, à medida que formos evoluindo rumo ao Pai, levaremos conosco o nosso próximo. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Nós sabemos que tem pessoas que a gente tem bastante dificuldade de conviver. Então, ainda não temos aquela condição de amar. Por enquanto, na verdade, nós amamos dentro do nosso conhecimento aqueles que estão próximos a nós. Aqueles familiares, aqueles amigos mais queridos, mais próximos. esses a gente já tem um certo sentimento, um tipo de amor. Mas aqueles outros que estão fazendo as coisas erradas, que estão ou até nos prejudicando ou prejudicando outras pessoas que a gente observa todos os dias por aí, tanto vendo pessoalmente pessoas, familiares, até vizinhos nossos e como na mídia, esses é meio difícil, né? a gente já começar a amar. Mas nós vamos começar a fazer um trabalho de entendimento, vamos dizer assim. De entender por que que esses irmãos são assim. De entender a inferioridade moral de cada um. Cada um está num estágio evolutivo que ainda não aprendeu, que ainda acha que é normal tirar vantagem, que ainda acha que é normal querer tudo para si e menos para o próximo. Então, são pessoas, como a gente, eu sempre falo essa frase, que são pessoas doentes da alma, que ainda não entenderam que nós somos espíritos em evolução e que não é só os prazeres do corpo que nós temos que buscar. Também faz parte a gente buscar a alegria, o prazer, o bem-estar, a boa alimentação, a reunião com os familiares, com os amigos, também, mas não só. O principal é cuidar do lado espiritual. Então, eles ainda não têm esse entendimento que nós já temos. Então, o que nós vamos fazer se a gente não pode amar? Nós vamos orar por eles. Nós vamos, pelo menos, respeitar o modo de ser de cada um, respeitar as atitudes de cada um. Não nos serve. Então, nós não vamos fazer igual. Nós não vamos participar das ações deles, mas nós vamos ter o respeito pela opinião de cada um. Assim como nós devemos ter respeito por todas as religiões. Por todas as pessoas que gostam do Inter, outros gostam do Grêmio. Nós temos que respeitar o gosto de cada um, a vontade de cada um. A gente sempre tinha, desde criança, que eu escutava meus pais falarem que política, religião e futebol, a gente não discute. Cada um tem a sua opinião e nós temos que ter o respeito por cada um. O momento que nós aprendermos a nos respeitar, a respeitar o nosso próximo, nós já vamos estar começando no caminho de amá-los também. Assim como nós queremos ser amados, nós temos que dar para poder receber. Esse amor, na verdade, não é que deva ser uma troca, mas é. A gente só recebe aquilo que a gente dá. E quando a gente aprende a se doar, quando a gente aprende a ser grato por aquilo que a gente tem, a gente começa a receber coisas boas também. Semana passada eu estava dando uma olhadinha no Facebook, porque a gente não vive muito fora dessas realidades, do dia a dia, das redes sociais. E eu estava vendo a história de uma menininha e eu fiquei pensando, meu Deus, às vezes a gente pensa que tem que fazer grandes obras para nos tornarmos melhores, para agradar a Deus, para agradar o próximo. E essa menininha, ela estava com oito anos e ela nasceu com uma síndrome que eu não recordo o nome, uma síndrome bem complicada que eu nunca escutei falar, na hora eu não anotei e depois eu não consegui encontrar mais. Que dá problema no rosto, nas mãos, nas pernas e ela nasceu com as perninhas viradas ao contrário. O joelhinho dela era para trás. Então, ela era toda cheia de defeitos físicos. E até os oito anos de idade, ela fez setenta engessamentos. Ela, com poucos dias de vida, já começaram a engessar o corpinho dela para eles voltar ao normal, né, ficar bem. E aos oito anos, ela já estava uma criança normal, brincando, correndo, fazendo tudo que uma criança faz. E o que que essa menina fez? Ela disse para a mãe, 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 eu quero ajudar outras crianças iguais a mim. Mas eles eram de família pobre, né, como é que eu vou fazer? Ela pediu para a mãe fazer um cartaz e toda manhã e toda tarde ela ia para uma esquina numa avenida próxima à casa dela com um cartaz pedindo doação para o hospital que tratou ela, que operou. Ela queria, sim, uma quantia que ajudasse. ela recebeu mais de 400 milhões de dólares. As pessoas começaram a se sensibilizar, começaram a buscar informações, começaram a ir até o hospital verificar como é que era o atendimento e foram doando, grandes empresas foram doando, ela recebeu, ela arrecadou um dinheiro, uma quantidade imensa que foi doado para esse hospital que deixou, assim, o diretor, assim, numa felicidade e ele disse que tem, esse dinheiro vai dar para tratar muitas crianças por muitos anos e foi apenas um gesto de amor e de gratidão. Um gesto de amor e de gratidão que ela não tinha como fazer, mas aquilo despertou o sentimento de outras pessoas. E eu achei, assim, uma coisa maravilhosa, às vezes, uma coisa que a gente pode fazer, que é simples, mas que vai movimentar o amor que nós temos em nós, já, essa essência. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós essa essência do amor. Nós precisamos, é, desenvolver. Nós precisamos olhar para o próximo como um irmão, como um ser filho de Deus, como uma pessoa querida que, de repente, já foi nosso familiar numa outra encarnação, né, e que hoje não está, mas que está ali próximo, que a gente possa ajudar de alguma maneira. Tem muitas formas. é só a gente usar o nosso amor, despertar esse sentimento e fazer coisas maravilhosas como fez essa menina. Com oito anos, eu fiquei pasma. Esse gente, eu tenho, estou com 66 anos, eu nunca pensei numa coisa dessas. Ela com, olha que espírito evoluído que está ali. Com toda certeza, esse espírito recebeu essa missão. Já é um espírito mais adiantado, então ela teve essa noção. Nós como espíritos, não é eu, principalmente como espírito atrasado que ainda sou, né, faço o mínimo que eu posso, mas graças a Deus já estou fazendo alguma coisa por alguém. O que eu posso fazer, eu faço. Mas, claro que a gente não vai esperar fazer uma coisa, né, linda, igual essa. Mas, o pouquinho que nós fizemos pelo nosso irmão, nós já vamos estar demonstrando o amor que Deus espera de nós. E dessa maneira, nós estamos, então, evoluindo e nos aproximando de Deus. Nós queremos, não, é uma, uma notícia, assim, que não é divulgada. Eu só vi porque entrou num espaçozinho lá no Facebook, eu dei, busquei, me interessei, li, e eu não vi em lugar nenhum. Porque o bem não é divulgado, né, o que é divulgado é o mal, o bem não é. Mas o bem existe. O bem existe, existe muitos corações bons, existe muitas pessoas boas que procuram ajudar e que ajudam mesmo, né. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Então, como eu já disse, né, na prática, em que consiste chamar o próximo como a si mesmo, consiste em examinar a nossa própria consciência para saber como gostaria, gostaríamos de que procedesse conosco, em cada circunstância que nós passarmos. E saber se nós estamos aplicando esse sentimento ao nosso próximo. Como eu quero ser tratado? Quero ser tratado bem? Então, eu vou tratar bem. A gente sabe, a gente conhece a lei de causa e efeito, né, tudo que vai e volta, tudo que nós plantamos nós vamos colher, e se nós plantarmos vento, nós vamos colher tempestade, como se diz. Se nós plantarmos flores, nós vamos colher as flores. Também nesse capítulo nos fala, né, quando eles perguntam para Jesus, né, se é lícito pagar os impostos, né, porque eles tinham muita, até hoje, nós também, né, a gente paga, paga, paga imposto e a gente não gosta, a gente se revolta porque nós sabemos que é abuso e naquela época era também pior ainda, né, os romanos cobravam impostos exorbitantes do povo pobre, né, e eles tinham revolta por isso. Então, eles perguntaram para Jesus se era lícito pagar o imposto, né, a César. E Jesus respondeu a eles, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é que a gente deduz disso? Que nós devemos não só respeitar as leis humanas, cumprindo nossas obrigações com a família, as instituições e a sociedade. Como observar os preceitos divinos de amor e caridade que nos possibilitam o progresso moral e espiritual. Então, como eu falei antes, nós não podemos, não tem como nós vivermos fora do mundo. Nós vivemos nessa época em que os apelos estão aí, em que a mídia está nos empurrando mil coisas, né, e que a gente vê tanta coisa errada, tanta coisa que nos choca, que nos, até nos incomoda muito, né, até nos dá raiva a certos momentos, né, que a gente, se a gente não trabalhar esse sentimento, a gente acaba adoecendo, né, mas estão aí. só que nós não precisamos viver conforme o erro dos outros. A gente observa, a gente respeita, como eu falei antes, né, nós respeitamos as leis, porque as leis dos homens ainda é necessária para frear, né, os nossos impulsos, mas nós não precisamos fazer igual os outros fazem. A gente já começa a fazer diferente, a gente observa não para fazer crítica, não para ficar falando mal das pessoas uns para os outros, nas rodinhas de amigos, os encontros sociais, ficar falando tudo que está errado, de ruim, aumentando mais ainda essa energia ruim. Então, a gente observa para analisar a nós, será que eu não estou fazendo igual? Porque a gente critica aqueles que fazem grandes, né, tramóias, vamos dizer assim, aquelas, aquelas grandes, aquelas corrupções, né, que a gente está vendo aí. Mas será que a gente entregou o troco que nos deram errado? Será que a gente não passou na frente de outros, na fila? Isso também começa, ah, mas isso é uma coisa tão simples. Não é. Tem aquele ditado quem rouba um real rouba um milhão. Se nós fizemos errado na nossa pequenez, no nosso dia a dia, será que nós, se nós estivéssemos lá, nós também não íamos fazer o que eles estão fazendo? Nós somos espíritos muito atrasados, nós temos que pensar nisso. Eu sempre brinco com o pessoal que eu não quero ser rica porque eu tenho medo de piorar o que eu sou. Se sendo pobre já não sou das melhores, imagina sendo rica. Porque tu está ali com a faca e o queijo na mão. Para quê? Para distribuir o queijo para todos se alimentarem. Mas tu fica só para ti. A gente esquece do outro que está com fome. Tem tudo, para que vai lembrar dos outros? Então, a prova da riqueza é uma das piores que tem. Porque a riqueza, ela é dada, tem aqui o capítulo 16 que nos fala sobre isso, nos pode servir a Deus e a mamão, ela nos é dada para o progresso de todos, progresso do planeta, progresso dos nossos irmãos. Mas, infelizmente, a sede de poder, a ganância, o egoísmo que nós trazemos conosco faz com que pensemos só em nós. E aí, eu tenho tudo que é luxo e conforto do mundo, não importa que o outro está morrendo de fome do meu lado. Isso é o egoísmo que nos transforma assim. Então, a gente tem que olhar, olhar o mundo, ver como ele é e tentar buscar as coisas do céu. Porque é para lá que nós vamos voltar, é para o plano espiritual que nós vamos retornar e como nós vamos retornar. Que bagagem nós vamos levar? eu acho que eu digo sempre que eu gostaria de levar uma bagagem que vá dentro do meu coração. E é isso que nós temos que levar. Porque uma bagagem numa mala, um caminhão, isso aí nós não vamos ter como levar para lá. Então, nós temos que fazer com que o nosso coração esteja puro, esteja limpo, esteja sem sentimentos ruins. que a gente tenha a certeza, que a hora que a gente põe a nossa cabeça no travesseiro à noite, a gente tenha a certeza que fez tudo o que podia para tornar a nossa vida e a vida do nosso próximo o melhor. Tudo o que eu poderia ter feito, eu fiz. Então, nós vamos estar de bem conosco e de bem com Deus. Nós vamos trabalhar esse sentimento de egoísmo, de querer tudo para nós e esquecer que o nosso próximo também sente dor, também sente fome, também sente frio e que a gente saiba dividir o que nós temos, saber aquilo que não estamos tão precisando que a gente saiba alcançar. Isso é amar o próximo, isso é amar a Deus através do próximo. Quando Jesus fala, tem uma, até fizemos aqui na nossa casa algumas vezes já uma peça de teatro que Jesus manda um recado dizendo que ele vai fazer uma visita para aquela família naquela noite. E aí a família prepara uma mesa linda, com um frango assado muito bonito em cima da mesa e fica aguardando Jesus. E de repente bate alguém na porta e aí a pessoa vai lá abrir achando que era Jesus e não era. Era um menino pedinte. Estava com fome e pediu alguma coisa. Ele olhou, só tinha aquele frango, o que eu vou fazer? Mas ele tirou a coxa do frango e deu para o menino. Passou um tempo, bateram novamente na porta, outra pessoa pedindo, uma família, uma mãe pedindo alimento para o filho. Ele não pensou duas vezes, tirou a outra coxa e alcançou. Aí ele pensou, o que eu vou dizer para Jesus quando ele chegar? Está faltando, as coxas aqui do frango. Passou mais um tempo, bateram na porta novamente e era Jesus que chegou. Aí eles ficaram muito felizes, acomodaram Jesus e disse para ele, infelizmente eu tive que, não está inteiro o frango, mas sente-se, fique à vontade, coma. Ele, não, muito obrigado, eu já estou satisfeito com as duas coxas que eu recebi. Então é dessa forma que Jesus se apresenta para nós, em forma de um irmão, em forma de uma necessidade de alguém, para ver se a gente tem o despertar, para ver se a gente está com o coração já trabalhando o sentimento. Então dessa maneira é que nós vamos nos aproximar do nosso pai. Que a gente pense nisso com carinho, que a gente trabalhe as antipatias que a gente tem um com os outros e a gente tem, porque nós viemos de encarnações anteriores e nós tivemos inimizades. Então aquela pessoa às vezes que está convivendo conosco ali, às vezes a gente não consegue simpatizar, não consegue gostar daquela pessoa, tem essa dificuldade. E aí é que está o momento da gente trabalhar isso. Se eu tenho essa dificuldade é porque veio para que eu vença. Então a gente começa em oração, em oração e procura não reclamar das atitudes daquela pessoa, procurar entender bom, se ela agiu assim ela deve estar num momento ruim, com certeza foi um teste para mim e dessa maneira a gente vai nos modificando lentamente, mas vai. E assim, como eu disse, vamos cumprir o mandamento que Jesus nos deu. Dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós vamos receber de retorno o amor de Deus e do nosso próximo, que com certeza sabem ficar agradecidos quando recebem uma ajuda, não que a gente deva ajudar para esperar o agradecimento, mas vem em forma de uma prece no momento que a gente precisa. Às vezes a gente está tão acabrunhado, cheio de dificuldades, quem não tem, aí algum irmão sabe, alguma pessoa sabe, faz uma oração para a gente, vai lá nos dar um abraço, nos dar um carinho, nos dar um sorriso e isso nos fortalece, isso nos faz levantar o nosso ânimo e melhorar o nosso dia. Então, sempre recebemos de volta aquilo que nós damos. o Chico dizia que o bem que nós fazemos hoje é o nosso advogado amanhã. Então, vamos procurar fazer todo o bem que nós pudermos para termos um bom advogado, porque todos nós precisamos. Para encerrar, que o nosso tempo está terminando, eu espero que eu tenha passado uma mensagem que possa ser útil a todos nós e que a gente possa aproveitar esse momento de reflexão. Eu acho que eu perdi a minha mensagem para ter que ver aqui. Aqui. Então, essa mensagem aqui, eu acho ela muito bonita porque ela reflete exatamente aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é. Eu até já li ela aqui outras vezes, mas como eu gosto muito, eu trouxe de novo para a nossa reflexão. Chama O Eco. Um filho e um pai caminhavam por uma montanha. De repente, o menino cai, se machuca e grita Ai! Para sua surpresa, escuta a sua voz se repetindo em algum lugar da montanha. Ai! Curioso, pergunta Quem é você? Recebe a pergunta de volta. Quem é você? Contrariado, ele grita Seu covarde! Escuta como resposta Seu covarde! Olha para o pai e pergunta aflito O que é isso? O homem sorri e fala Meu filho, preste atenção. Então, o pai grita em direção à montanha Eu admiro você! A voz responde Eu admiro você! E de novo, o homem grita Você é um campeão! A voz responde Você é um campeão! O menino fica espantado Não entende! O homem explica As pessoas chamam isso de eco Mas na verdade isso é vida Ela lhe dá de volta tudo o que você diz e tudo o que você faz Não entende! E o façando Tchau Diz Espone